São Nordestino e Daí São Nordestino e Daí São São Nordestino e Daí São São Poneiro dos Pão Eu não podia faltar Na treta do dia de São João Me preparei pra tocar Mas convivei o meu bem Porque eu queria cantar Mas tava bom dançar também Mas o compadre notou Me disse como é que é O teu séquinho aviou Agora tu vai ter que andar a pé Como eu não soube assustar Nem eu nem meu coração Vocês referem que eu chego Antes de ver o rojão Quem me conhece nem sabe Eu nunca fui paparrão Não vai haver ninguém triste Até o último rojão Alô, alô, Ricardo Alô, Copina Grande Mais água é boa, não é original Mais um bec diet tировano, não é igreja Não vai Galo Não vamos pra Hollywood, meu filho Eita não! Arrocha!